No vídeo anterior falamos sobre as diferenças entre os objetivos de usabilidade da ISO 924111 e do livro de Sharp, Rogers e Prisci. Essas listas nos ajudam a perceber com mais clareza áreas nas quais o artefato pode apresentar problemas. A lista de objetivos de usabilidade de Sharp é exclusiva. Um problema só pode ser classificado em uma das categorias, mas ela não é exaustiva. Podem existir problemas que não estão classificados em nenhuma daquelas categorias. Já os objetivos da ISO são exaustivos e exclusivos. Ou seja, além de eles representarem qualquer problema de usabilidade, um problema não pode ser classificado em duas categorias ao mesmo tempo. Hornbach catalogou diferentes formas de avaliar a usabilidade, em função da efetividade e da eficiência. Segundo ela, avaliações de usabilidade relacionadas à efetividade poderiam ser da seguinte forma. Realização da tarefa com ou sem sucesso. Medidas diversas de acurácia, taxa de erro, precisão. Memorização. Qualidade do resultado. Avaliações de especialistas. Avaliações relacionadas à eficiência poderiam ser executadas da seguinte forma. Medições de tempo. Tempo de realização da tarefa, tempo até o erro. Taxa de entrada de dados. Quantidade de informações acessadas. Frequência de uso. Desvios da solução ótima. Veja que há muitas formas de fazer avaliação dentro de cada objetivo, tanto quantitativas como qualitativas. Nesse ponto, se pararmos para pensar, a forma como estou apresentando o tema faz parecer que a avaliação de usabilidade é um problema bem complicado, não é mesmo? E é precisamente isso. É possível chegar a um detalhamento experimental tão completo que o resultado não possa ser questionado. E isso inclui discutir a confiabilidade dos dados coletados durante a avaliação. Sempre que coletamos um dado, seja através de um método quantitativo ou qualitativo, é preciso que se possa confiar nesse dado, como se a gente precisasse assinar embaixo. Se não confiamos no dado, como poderíamos tirar uma conclusão baseada nele? A resposta honesta é que você não pode concluir sobre os seus dados se não tiver a absoluta certeza que eles representam o que você queria medir. Se você não confia nos seus dados, jogue-os fora. Mas será que precisamos ter esse rigor científico ao fazer a avaliação de usabilidade em qualquer contexto? Será que eu preciso de tanto cuidado e tanto controle se eu quiser descobrir os problemas de usabilidade de um misturador, por exemplo? Em minha opinião, temos um gradiente de necessidades para os testes, que vão nos mais simples, que podem ser executados através de uma inspeção sem roteiro, até os mais complexos, que necessitam do rigor acadêmico de um experimento. Para discutirmos essas formas de avaliação, vou descrevê-las nos próximos vídeos, sempre questionando como cada método se comporta em relação aos seguintes fatores. Dificuldade de coletar os dados Dificuldade de manejar os instrumentos de coleta Confiabilidade dos dados Amplitude da conclusão Isso será importante para pautar a discussão nas próximas aulas. Dificuldade de coleta